Não, não estou tirando, estou filmando. Qual é o teu nome completo? Meu nome é Clebia, da Silva Chaves. Quantos anos a senhora tem? 60 anos. É buziana? Nascida e criada, ainda nasci de parteira. Hein? Olha que gracinha, vem aí. Quem era o teu pai? Satiro. Satiro de quê? Satiro Pedacinho é filho de Januário. Aquela pessoa que meu avô vendia, como é que se diz coisa que você vende peixe salgado, entregava, levava nove burros carregados de peixe salgado para bicuda. Bicuda lá em Macaé? É. Por quê? Ele levava o peixe salgado, trazia o arroz, o feijão, a farinha, a galinha. Teu avô? Meu avô Januário. E teu pai? Meu pai foi pescador. E você? Eu? Como diz, sou do lar, mas hoje sou dono de um bom restaurante. Cozinheira? É, cozinheira. Chefe? Não é muito forte ser chefe não, hein? Não, chefe é quando você faz curso. E teu marido faz o quê? Meu marido é empreiteiro de obra e carpinteiro. Um ótimo profissional. O trabalho do meu marido é perfeito, sabia? Ele é um ótimo profissional. Estou separada há 20 anos, mas ele é um ótimo profissional. E o... Como é que era a tua infância aqui em Bolsa? A minha infância foi muito boa. Foi uma infância boa. E essa hora, a hora da gente fazer a entrevista, a minha infância. Nasci no meio de... Me criei no meio de pato, de galinha, de porco, de cavalo, de boi. Muitas vezes corri que o boi, ali onde é a câmera dos vereadores, a gente ia buscar roupa que mamãe lavava a roupa na cara do... de um milionário. Até que o filho dele morreu naquele avião. Roger, né? Que era um do dono daquela Barba White. Muitas vezes corri de boi, né? O nosso transporte era cavalo, era carroça, naquela época, né? Ou então carregava as trouxas na cabeça pra ir buscar roupa suja pra lavar. E morava onde? Ali do lado do Silicos, em frente da antiga venda do Cesseu. Onde tinha aquele telefone que você tinha que segurar assim, né? Assim, né? E a água vinha da onde? Da nascente, do Poço da Barrica, o famoso Poço da Barrica. Onde que é o Poço da Barrica? Você sabe onde eu não... O Mirini fez um tombamento, né? Ali, depois do Caica não tem um lugar reservado, um poço? Ali perto da fábrica de gelo? Isso! Ali tinha o Poço da Barrica que existia a fila. Na época da seca, tinha a fila de mais de 15 pessoas pra pegar uma lata de... de... 20 litros de água pra levar pra casa. Que levava barro. Mas chegava em casa, a água sentava, e essa água que se aproveitava, né? E tinha luz elétrica? Não, era lamparina, lampião de querosênio. Eu era responsável de lavar, de lavar os... os... os vidros dos lampiões e fazia a torcida de lamparina. E escola? Escola, na minha época, tinha José Bento, José Bento, ali em frente à Caixa Econômica. Tinha, porque o doutor Bento nós conhecíamos. Ele fez, tinha três salas, três salas de aula. E doutor Bento, ontem a filha dele almoçou aqui, Bebel. Doutor Bento visava muito pela cidade. Pela cidade, não. Pelo... Como diz antigamente? Pelo... Pelo Arraial. Pelo Arraial, ué. Era um Arraial. Não era? Era. E vocês frequentam, vocês eram de Manguinhos, né? Manguinhos. Nascida e criada ali. E como é que iam pra Boso? A pé, caminhando, ia pra igreja católica, na missa, quando tinha a missa, na Radainha e na festa de Santana, que era dia 26 de julho. Todo mundo ia a pé? Todo mundo a pé. Não tinha a pé. E a Cabo Frio, vocês iam? Eu não alcancei, mas minha mãe alcançou. E a pé, saía daqui de madrugada, de noite, chegava ali no Buriri, parava, esperava o sol nascer, pra continuar caminhando até Cabo Frio. E você, quando era criança, ia de que pra Cabo Frio? Não, já tinha um ônibus, um de manhã e um de tarde, que trazia, né? Um de manhã, que era o Chit, né? Que era o primeiro, foi o primeiro ônibus que teve aqui em Boso. Tem foto lá na prefeitura desse ônibus. E pro Rio, quando é que iam? O Rio era o ônibus que pegava... Mas aí já tava nos meus 11, 12 anos. Primeira vez que eu fui no Rio eu tinha 11 anos. Achou muito diferente? Pô, pra gente tudo era novidade, hein? Lembra daquele sapato que a gente chamava, achando buraquinho de plástico? Pra achar aquele sapato, era aquele sapato que a gente usava. E pra achar aquele sapato era uma dificuldade. É uma história bonita, hein? Eu lembro que uma vez o vovô foi no Rio, né? Que tinha uma filha dele internada lá. Pra achar aquele sapato pra ele que tinha um pé grande, que o nome, o apelido do meu avô era 44 arroba. Porque ele diz que o pé do meu avô era tão grande que ele matou um boi só com a pisada do pé. Isso é coisa de antigamente, né? E como é que... Passava pelo saco do... O saco fora. Como é que é essa história do saco fora? Você sabe a história do saco fora? Não. Eu não sei também, não. Só sei que o nome é saco fora. Por quê? Da onde vem? Não sei. Essa história eu não sei. Só se perguntar aos mais velhos. Saco fora. Não sei. Sempre conheci como saco fora. Como é que era a alimentação de vocês quando você era criança aqui? Era... Peixe escalado e salgado, né? Era bonito escalado, paratinha escalado, com feijão com farinha. Feijão com farinha e peixe escalado, salgado. Feijão comprava onde? Feijão se plantava na roça. Tinha feijão, tinha o guando, tinha a fava. Era a nossa comida. E farinha? Farinha se fazia. Plantava mandioca, a mamãe fez muita farinha. Tu já foi no higiene de farinha? Tem um aqui, sabia? O pessoal continua fazendo. Farinha e o bolo. E o arroz? O arroz nunca tinha. Nunca existia arroz. Macarrão? Também não. Não existia. Isso é coisa rara. Não existia isso. Era só feijão e farinha. E legumes? A gente... Não, não tinha. Nós não fomos acostumados com legumes. Nós comíamos sempre era caruru, que é um nato que dá, que a gente pega e faz ele. Na Bahia é outro tipo, mas aqui é um caruru mesmo a gente tem aqui. Eu tenho ele até no quintal. Caruru. Era feijão, farinha e caruru. E peixe salgado. E roupa? Roupa? Mamãe, aquele saco de... que vinha açúcar, que vinha antigamente para o armazém, mamãe cesseu e dava aquele saco, clareava na água sanitária, até lençol fazia para a gente, até calcinha fazia para a gente. Na mão. Não tinha máquina de costura? Não, naquela época não. Era na mão. Na agulha. Não posso ficar conversando com esse homem não. Posso guardar essa tua entrevista e me autoriza a colocar na internet? Pode. Será um prazer. Onde é o GNI? Aqui, quem vai para o Geribá vocês têm que ir lá um dia que a gente vai fazendo farinha. Onde é? Indo para o Geribá? tá? Amém. E aí A fáceaa